Dois Mundos, uma Naração É uma peça teatral coproduzida pelo Mutomelagou e um grupo teatral alemão. Através dos dilemas da mulher, estes agrupamentos teatrais procuraram evidenciar a proximidade que pode existir entre dois países geograficamente distantes, como Moçambique e Alemanha. A experiência é enorme porque, pronto, conforme vi, são duas realidades, dois países, duas línguas, duas realidades que ao mesmo tempo chegamos à conclusão que afinal se fundem numa só, porque a experiência da mulher, tanto aqui como na Europa, chega a ser a mesma coisa. A peça serviu para reanimar o espírito de combate à discriminação e desigualdade de gênero. Foi uma grande escola e para mostrar que temos que remover as barreiras da dica discriminação, porque isso demonstrou que a discriminação não existe apenas entre nós, africanos. A minha experiência é que somos todos seres humanos. Isto é que é importante. Nós não distinguimos a cor, a nacionalidade, questões socioculturais. Somos todos seres humanos. Temos os mesmos sentimentos. Podemos amar, odiar. É muito bom saber que somos iguais. Com esta peça, os atores esperam contribuir para a mudança de mentalidade nos dois países. Porque nós, antes de fazermos esta peça, nós tivemos a conversar também com algumas mulheres alemães que foram contando algumas coisas que elas passaram nas relações homem-mulher. Devemos mudar a forma como seres humanos olham um ao outro. Talvez assim, comecemos a tratar um ao outro como iguais. Isto será muito gratificante. Além da Alemanha, Maputo, a peça é exibida em Nampula e na ilha de Moçambuco. Tchau, tchau.